Hoje queria fazer um convite muito especial a todos e a cada um de vós que já estáis envolvidos no processo sinodal eclesial, juntos no caminho de Páscoa, e a todos aqueles que se queiram entusiasmar numa participação criativa e ativa na jornada de pastoral, a realizar nos dias 19 e 20 de outubro, no auditório Vita, sob o lema Renovar, levar Jesus a todos. Que Deus renove a Igreja de Braga com a luz do Evangelho e neste impulso missionário. E para isso precisamos da sua presença, colaboração e participação. É muito importante para este caminho que juntos queremos percorrer. Pode já inscrever-se em renovarbraga.pt E para isso precisamos de um convite.